Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta com o programa Toda Mulher, falando sobre as conquistas e os desafios de nós mulheres na sociedade. Estão aqui comigo as deputadas Dani Balbi e Tia Ju. Mais uma vez gostaria de ressaltar que o programa hoje está mais abrilhantado com a presença de vossas excelências e queria voltar com a deputada Dani, falando de recortes, falando de conquistas, mas falando de desafios. E eu queria, deputada, que a senhora falasse dos principais desafios enfrentados acerca de uma bandeira que você defende, que é o trabalho invisível, não remunerado. Como que essa iniciativa pode e já contribui para a sociedade, principalmente para nós mulheres? Nós temos na casa tramitando um projeto de lei que institui dia 2 de maio como dia do trabalho invisibilizado das mulheres que cuidam e que restituem a harmonia doméstica e que não recebem nada por isso. Ou seja, um trabalho não remunerado que extrai cerca de um terço da jornada de trabalho dessas mulheres, que corresponde a um terço dessa jornada de trabalho. Nós implementamos essa discussão na LERG, através dessa proposição, justamente para que nós possamos refletir e, a partir desse dia, criar mecanismos ou reunir mulheres para debaterem mecanismos de enfrentamento à invisibilização do trabalho de cuidado. Esse trabalho, ele é historicamente, na nossa compreensão, imputado às mulheres. Ele não é um trabalho tomado de forma espontânea pelas mulheres. Histórica e culturalmente, as mulheres são compelidas a cuidar, seja porque as mulheres são mães, seja porque as mulheres casam ainda numa estrutura de matrimônio hierárquico e desigual e, obviamente, a força da misoginia, que muitas vezes se expressa com violência, do machismo, vai constrangendo as mulheres, além de fatores que são problemáticos, no nosso entendimento, como a facilidade com que os homens, companheiros, progenitores têm de abandonar o lar e não serem sequer julgados por conta desse abandono. Então, isso cria uma sobrecarga mental, cultural, moral e física sobre as mulheres que cuidam dos seus filhos, que muitas vezes cuidam dos mais velhos. Não é incomum uma situação que parece um pouco inusitada no primeiro momento, mas que é bastante recorrente. Por exemplo, o companheiro abandona a família, deixa os seus mais velhos, no caso suas mães, seus pais, seus filhos, a cuidado da esposa. Ou seja, como é que os homens têm facilidade de serem acolhidos numa sociedade a partir do momento em que abandonam ou se demitem de qualquer responsabilidade com cuidado. E, obviamente, não contribuem para a harmonia doméstica do lar onde participam. Nesse sentido, nós apresentamos essa proposição para que nós possamos caminhar no seguinte entendimento. Ou reconhecer esse trabalho como um trabalho prestado para o conjunto da sociedade, ou seja, um trabalho que auxilia todos os membros que vivem naquela casa, que participam daquela configuração doméstica, a entrarem no mercado de trabalho externo, seja para que as mulheres que o cumprem tenham a sua jornada de trabalho externa reduzida a partir da apresentação do cumprimento dessa jornada, ou seja, para que o Ministério do Trabalho ou os órgãos que regulam a dispersão de força de trabalho no mercado de trabalho reconheçam esse trabalho como parte a constar nos cálculos da retirada ou da aposentadoria. E, obviamente, para que esse trabalho possa também ser compartilhado. Então, há uma série de saídas compartilhadas com os membros do gênero masculino e outros elementos que estão ali naquela casa. Isso ajuda muito para que nós possamos pensar na retirada dessa sobrecarga física, mental, que, no nosso entendimento, é uma hiperexploração, o cumprimento de jornada tripla, às vezes, quadroplas de trabalho, forçada por essas mulheres, invisibilizada, possa ser compartilhada ou, pelo menos, computada em diversas situações, na aposentadoria, nos cálculos da contribuição, ou mesmo através de programas de concessão, de auxílios diversos para que essas mulheres possam ter, de certa maneira, amortizada a carga que cumpriram. É importante a gente frisar que, muitas vezes, deputadas, as mulheres, até mesmo quem está nos assistindo agora pela TV Alegre, um programa de uma casa legislativa, muitas vezes, as mulheres não têm informação. E aí, Tia Ju, eu queria que a senhora fizesse um breve apanhado também de todo esse trabalho da casa, da casa legislativa, com 70 parlamentares, em conjunto para essas pautas femininas também. A gente muito ouve aqui nas sessões plenárias que, independente de referências ideológicas, é a casa do povo e o parlamento deve ser democrático e plural. A senhora participa ativamente de várias comissões, de CPIs. Então, temos a Sala Lilás, que é importante ressaltar também aqui, que já fez mais de 300 atendimentos para as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. tem uma equipe de profissionais multidisciplinares. Então, eu gostaria que a senhora fizesse um balanço de como a casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tem trabalhado para combater qualquer tipo de violência contra a mulher e assegurar a equidade de gêneros. É importantíssimo. Ainda nessa linha da invisibilidade, só fazendo uma apoderação na fala da Dani, a questão da linha do cuidado e de diversas atividades que são feitas por mulheres, mas que são atividades invisíveis, como é o caso das marisqueiras. Todo mundo, a maioria da população, principalmente a população carioca, brasileira, degustam essas iguarias e não tem noção que são mulheres invisibilizadas que fazem esse trabalho e que muitas das vezes, e vinha sendo, sofrendo violências de atravessadores, que por falta de conhecimento, de amparo do poder público, essas mulheres trabalhavam 8 horas, 8, 9 horas por dia e tinha que vender a sua produção no final do dia por 10 reais, um latão de marisco por 10 reais, fazem vocês, para não perder o dia de trabalho, porque não tinha e não tem onde armazenar e guardar para vender no outro dia. Nós criamos, nós fizemos uma lei, um programa de amparo às mulheres marisqueiras e com a linha de crédito para que elas pudessem comprar minimamente um freezer. Essas trabalhadoras não têm direito, não têm acesso à inserção no Cade Único, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso a nenhum tipo de programa do governo e a partir desse programa criado, elas passam a sair da invisibilidade e o poder público passa a olhar nessa linha de cuidado. Só fazendo essa ponderação aí... Esse recorte, Tia Ju, é muito importante, é mais um recorte. Como eu falei no começo, a gente tem que... Vocês já estão convidadas para voltar no programa Toda Mulher porque a gente tem que destrinchar vários e inúmeros recortes para garantir, assegurar, primeiro valorizar nossas conquistas, né, enquanto mulheres e também avançar cada vez mais. E essas pontuações, elas estão dentro de todo um balanço da Assembleia Legislativa, o trabalho de vocês enquanto parlamentares. A bancada feminina, nós somos 15 mulheres, mas 15 mulheres que trabalham ativamente, participando efetivamente de comissões, presidindo, como é o caso da deputada Dani Valgo, que está aqui comigo, presidindo comissões. A deputada Marta Rocha, presidindo comissão. A deputada Renata Souza, presidindo comissão. E participa de diversas outras, efetivamente, trabalhando, analisando projetos, participando de audiências públicas. A nossa vida parlamentar é bastante dinâmica. E a gente... Frente dos parlamentares também, né? Frentes parlamentares que a gente participa e também preside, eu faço parte da frente... Eu presido a frente parlamentar pela família, pela adoção, pela primeira infância e mais duas frentes parlamentares. Então, assim, o trabalho é intenso, além de integrar a comissão da mulher, a defesa civil, a comissão de educação, direitos humanos, de trabalho com a deputada Dani. Então, a gente trabalha muito. E por que esse exaustivo trabalho? Porque a gente... Nós ainda somos poucas demais. E aí, por esse número pequeno, a gente vê a necessidade. A gente não pode nos dar o luxo de não participar de diversas frentes de trabalho, porque a representatividade, esse lugar de fala, esse lugar de representação nosso, a gente representa parcelas imensas da população, que a gente não pode se dar o luxo de não estar nesses lugares de decisão, de debate. É onde decide ali a política pública efetiva, os projetos quando chega para... Nas comissões para serem analisadas. A gente ali verifica a necessidade de audiência pública para aprofundar o debate, para enriquecer. É de produzir emendas. Então, assim, é um trabalho intenso que as mulheres, com a participação dos homens, uma coisa que a gente tem conseguido aqui a partir do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que é a integração desse trabalho, independente das matizes ideológicas. Quando a gente tem focado em temáticas, a gente tem focado em bandeiras, a gente tem focado em necessidades do público e da população, como é esse mês, que diversos projetos voltados para a mulher serão pautados. Concluímos hoje, eu preciso pontuar isso, uma CPI pioneira no Brasil, que é a CPI de combate à violência cibernética contra as mulheres. Foi concluído o relatório final hoje, muito robusto, trazendo aí seis propostas de projetos de lei, mais dois encaminhamentos, que é a gente levar esse relatório para o Congresso Nacional a partir da Procuradoria Federal e também a partir da Unali levar essa proposta de relatório para todas as assembleias legislativas do Brasil e para as câmaras municipais espalhadas por todo o Brasil. E também ainda propus fazer uma articulação, que já começamos, para que esse relatório da CPI de violência cibernética, uma violência muito nova, que não tenha ainda uma tipificação e diversos olhares que precisam ser implementados, que a gente já está dando essas propostas. São seis projetos de lei que foram resultado de um robusto relatório e que a gente já começa aí trazendo o pioneirismo para o nosso estado em Rio de Janeiro e para o trabalho da bancada feminina como toda. A deputada Marta Rocha pilotando a CPI, eu como vice-presidente, a deputada Índia Melal como relatora. E a gente faz aí essa entrega que, na minha concepção, é muito importante como uma ação, na pergunta que você fez, um trabalho conjunto de ações da Assembleia Legislativa. E a gente não vai parar. Nós não vamos cansar. Nós fomos eleitas aqui para trabalhar por esta população. Eu tenho certeza, quando nos tornarmos 50% dos parlamentos, esse trabalho vai ser menos exaustivo para nós, porque a gente vai ter outras deputadas ombriando com a gente, fazendo o trabalho que a gente faz de 10, 8 comissões, frente parlamentar, porque a gente precisa. Eu faço parte de frentes parlamentares nacionais, já integro programas de debates internacionais, como eu acredito que a deputada Dani Balbo como pesquisadora, também sou mestranda, sou pesquisadora na área de participação. Estou fazendo o meu mestrado, já fazendo o mexã. De tanta coisa que a gente faz, a gente não para. Eu sou mestranda em direitos fundamentais, com a intersetorialidade aí, com o olhar da participação feminina nos parlamentos do Parla-Sul e dos países da América Latina. E a gente tem, assim, trabalhado muito, porque a gente quer muito, muito mesmo melhorar a qualidade de vida e de políticas públicas para as mulheres. E ainda nessa linha, a gente tem diversas legislações correndo aí. Uma delas tem a ver com a saúde da mulher, porque não deixa de ser uma violência contra a mulher quando essa mulher não tem a sua saúde garantida em diversas especificidades que são diferenciadas dos homens. Não é que nós queremos nada mais que os homens, mas as mulheres precisam de políticas que são específicas delas. Nós protocolamos um projeto de lei que determina a implantação de um rastreamento de teste genético para detectar precocemente o câncer de mama. Isso vai salvar milhares de vidas, milhares de mulheres. Vai desafogar a alta complexidade no SUS, porque quando a mulher detecta o câncer, já está no estágio que muitas das vezes precisa de radioterapia, quimioterapia, serviços caríssimos. E esse rastreamento, que é um custo muito pequeno, vai poder mapear e jabalizar uma política de proteção na linha do cuidado. É a prevenção, né, Tia Ju? A prevenção. A falta de prevenção também é uma violência contra a mulher. Claro. Então, esse é o balanço geral que eu faço. Prevenção, Tia Ju, acredito que seja uma economia futura. Exatamente. Como a senhora bem pontuou, caso seja diagnosticado, tem a possibilidade de cura. Então, os gastos futuros, eles são evitados. Muito menores, muito menores. E ainda só complementando, não interrompendo a sua fala, tem um outro projeto nosso que passa para a linha da humanização e dos direitos humanos garantidos, que é, em resumo, em suma, as mulheres gestantes que passam por um processo de parto e que perdem os seus bebês, eles morrem nesse processo de parto, a gente propôs uma lei para que ela não seja colocada numa mesma enfermaria onde outras mulheres tiveram seus bebês e estão ali amamentando psicologicamente para essas mulheres que não tiveram o sucesso de ter os seus filhos ali ao seu peito por algumas questões do momento do parto, essa lei determina que elas sejam colocadas em outra sala, até com outras mulheres que também perderam seus bebês, mas que elas não conunguem e não compartilhem de um espaço das mulheres que estão amamentando, que isso mexe muito com a cabeça das mulheres. Então, eu faço um convite para você que está nos assistindo, para compartilhar esse programa e, mais ainda, acompanhar todos esses projetos, todos esses trabalhos que asseguram, que garantem os direitos da mulher. E eu gostaria de saber de você, deputada Dani Balbo, estamos falando de desafios e conquistas, como que você faz uma análise da participação da mulher trans na política e a sociedade, como a sociedade também pode ser uma válvula impulsionadora de parlamentares? Primeiro, sobre as mulheres transsextuais, ainda somos muito poucas, ocupando espaço de protagonismo político, não só nos parlamentos, mas também nas militâncias, nas direções partidárias. De modo que eu compreendo que a primeira ação efetiva que nós temos que ter é provocar os setores organizados da sociedade civil, o movimento social, a militância, a rede de militância de mulheres e também as estruturas partidárias para não só acolherem mulheres trans em papel de direção, de destaque, de provocação dentro desses espaços e, obviamente, pavimentando o caminho dessas mulheres para os parlamentos. E, nesse sentido, ainda que sejamos poucas, nós avançamos nos últimos anos. Então, há mais parlamentares transexuais no Brasil, há mais mulheres lésbicas no Brasil, há mais mulheres que se identificam, que expressam sua orientação sexual como bissexuais. Enfim, isso é um avanço. E o resultado disso é nós observarmos legislações que procuram minorar ou erradicar todas as formas de violações de direitos que essas mulheres tomam através do encaminhamento, a partir de uma legislação proposta de políticas públicas, como políticas para o ingresso no mercado de trabalho, em vista que mulheres transexuais são alijadas do processo de participação na sociedade, a partir do ingresso no mercado de trabalho formal, e são, por isso, compelidas a, única, exclusivamente, prostituição, ou seja, não tem outros leques de opção, não podem se ver médicas, advogadas, professoras, essa não é a realidade da maioria das mulheres transexuais. Essa falta de perspectiva contribui para uma série de processos que levam as mulheres transexuais e travestis a terem uma baixíssima expectativa de vida em torno dos seus 35 anos. Deputada, você acha que essa falta de, essa lacuna de falta de representatividade, muitas vezes, faz com que a população trans, as mulheres trans, elas não se vendo representadas, elas se silenciam e elas migrem para outros caminhos, talvez? Eu acredito, Marieta, que também. Eu acho que é um processo que é alimentado por questões anteriores. Mulheres transexuais e travestis são expulsas de casa, parte significativa delas no início da adolescência, com 12, 13, 14 anos. Uma criança expulsa de casa com 12 anos, ela não vai retornar à escola. Até porque, muitas vezes, elas são expulsas de casa e também são tão violadas no tipo de chacota, têm a sua identidade de gênero desrespeitada na escola, elas são vítimas de violências físicas e verbais. Toda sorte de violações de direito acontecendo no ambiente escolar e a direção escolar, os agentes responsáveis pela organização da escola negligenciam ou eles mesmos perpetam essa violência de modo que essa pessoa, essa criança, muitas vezes, uma mulher transexual, uma pessoa LGBTQIA+, ela não tem acolhimento familiar, ela não tem acolhimento na escola, no ensino básico, ela não tem, obviamente, com 12, 13 anos, condições de ingressar no mercado de trabalho formal, porque não tem nenhuma expertise de venda de força de trabalho. O que sobra para essas meninas? A venda do seu corpo, a prostituição, sem que elas tenham decidido se prostituir, elas são obrigadas, constrangidas a fazê-lo. Então, são vários viés a serem avaliados, não é, deputada? E quando conseguem se formar ou quando, eventualmente, conseguem profissionalização, elas têm dificuldade, inclusive, de serem cabeleireiras, de serem maquiadoras, profissões que, em tese, no imaginário popular, seriam mais acolhedoras e ainda assim são difíceis para que essas mulheres transexuais e travestis consigam, enfim. E a partir daí, obviamente, quando eu falo de universidade, quando eu falo de outros níveis de formação, de institucionalização, de proteção da cidadania, vai ficando mais difícil. E, obviamente, no imaginário cultural, quando a gente tem menos pessoas transexuais e travestis, na novela, na literatura, nos espaços de legitimação da imagem, essas pessoas não se reconhecem. elas acabam, elas próprias, acreditando na mentira, na falácia de que são a história da sociedade. Então, é importante que nós lutemos para ter mais representatividade em todas as esferas. Lutemos também para que todas as formas de violação, no seu familiar, ao longo da trajetória dessas pessoas, no ensino básico, depois, para que elas possam ingressar em um caso de trabalho formal ou mesmo na universidade. Lutemos para que esse ciclo de violações, ele cesse e que haja no lugar dele a construção de políticas públicas que revertam essa situação, que criem condições para que essa situação desigual e assimétrica possa ser superada. E, dentre tantas delas, também o incentivo à participação política de mulheres transexuais e travestis. Então, deputadas, nós percebemos que temos muito trabalho ainda pela frente. Desculpa interrompê-las, mas, infelizmente, o Toda Mulher está chegando ao final. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a disponibilidade, todo esse trabalho realizado por vocês, que você que está nos assistindo, que divulgue, que compartilhe que mais mulheres empoderadas, mais mulheres na política, mais mulheres nos lugares que elas quiserem. Porque lugar de mulher onde elas quiserem, nós quisermos. Então, as considerações finais, por gentileza, vamos começar com a Tia Ju. Mais uma vez, agradecer a participação. Quero aqui trazer, nas minhas considerações finais, uma reflexão para o poder público, para todas que nos assistem, com relação aos direitos e proteção social. nós temos uma taxa de 37,5% de mulheres na informalidade. Quando a gente faz o recorte de mulheres negras, esse número vai para 41,9% e de mulheres não negras, 32,6%. Sem contribuição previdenciária, as mulheres têm um total de 36,2%. E quando nós fazemos o recorte racial de mulheres negras, esse número de mulheres que estão sem contribuição previdenciária vai para 41,41%. Então, é uma reflexão e dizer também, na fala da deputada Dani Balbo, que nós fizemos um trabalho de articulação com a coordenadoria de diversidade, que foi um trabalho de sensibilização entre os órgãos, favorecendo, dentro do próprio setor público, vagas para inserção deste público e essa cartilha ainda está disponível até hoje, graças a Deus, no 1746. Muito obrigado. Que sigamos lutando firmes cada vez por mais avanços e por melhor qualidade de vida, sensibilizando a todos a importância da mulher e da participação dela onde ela quiser. Muito obrigada, deputada Tia Ju, deputada Dani Balbo, muito obrigada também. E suas considerações finais, por gentileza? Acredito que esse mês é um mês propício para que nós reflitamos acerca da situação da mulher, da mulher no mundo, da mulher no Brasil e aqui, falando de Rio de Janeiro, da mulher fluminente. Nós ainda somos um Estado marcado por grandes assimetrias, um Estado composto majoritariamente por mulheres, como colocou a Tia Ju, mulheres negras e mulheres negras que são mais vulneráveis. Mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres faveladas, mulheres mães que não têm, muitas vezes, acesso a creche, não têm acesso ao mercado de trabalho formal, que, enfim, adoecem, que não têm acesso ao sistema único de saúde. Então, nesse sentido, o 8 de março e o março inteiro dedicado à visibilização das mulheres e à promoção da equidade para a emancipação do nosso segmento, deve ser uma trincheira de luta, precisa se converter num mês de contínua mobilização para que essas mazelas sejam mitigadas. E contem sempre com a nossa mandata, contem com a bancada feminina da LERJ, que, acho que também, como colocou a Tia Ju, apesar das divergências ideológicas, somos todas muito combativas no que se refere à construção de medidas através do parlamento para que essas demandas, essas necessidades, essa assimetria, essas violações, elas tenham um fim e acredito que neste próximo período nós precisaremos nos unir mais e tenho a convicção de que quando nós chegarmos na próxima renovação da legislatura, nós aumentaremos o número de mulheres, porque sendo 20% do total do parlamento, nós já fazemos muito barulho, nós já nos articulamos, imagina quando formos, como o Tia Ju colocou, 50% ou pelo menos 30%, acho que essa é a meta para o próximo 2026, e aí ninguém nos segura. Deputada, muito obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, eu não vou dar o parabéns para vocês pelo Dia da Mulher, mas vou parabenizá-las pelo excelente trabalho, que continuem divulgando o trabalho de vocês e chamando mais mulheres para ocupar todos os lugares que nós temos sim, a capacidade. e eu gostaria de agradecer a você também que nos acompanhou até agora. Eu queria deixar um recado muito importante, quero lembrar a todos que a luta pela igualdade de gênero não se resume apenas ao mês de março, é um compromisso contínuo e urgente, devemos trabalhar juntos, todos os dias, para criar um mundo onde as mulheres, onde nós mulheres, possamos viver livres de violência, discriminação e desigualdade. Vamos agir, vamos apoiar e vamos celebrar as conquistas das mulheres, não apenas neste mês, mas ao longo de todo o ano. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através das nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, Toda Mulher, Toda Mulher, Toda Mulher, Toda Mulher, é, 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 é.